A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é Erika Paula, meu canal é Erika Paula, semendo a Palavra de Deus e Vlogs. Meus amados, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês que meu pai já está espalhando feijão aqui na frente de casa, né, pra o sol secar mais e ele depois vai estar batendo os feijão. No momento ele só está espalhando feijão, tá? Aí quando for pra bater o feijão, eu amosto pra vocês ele batendo feijão, tá certo? Mas hoje é só amostrando ali e colocando os feijão aqui, tá? Então vamos lá? Olha, gente, tá vendo? Ele tá espalhando aqui. Na frente. Tá espalhando aqui na frente pra secar bem mais, né? Tem que secar um pouco mais. Já tá seco, mas ele precisa secar um pouquinho mais, entendeu? Aí quando tiver já no ponto dele bater, aí ele vai estar batendo, tá certo? Aí eu vou estar mostrando a vocês, tá? Então, o vídeo é só pra mostrar a vocês que ele está espalhando aqui na frente, certo? De casa. A gente arrancamos, né, naquela parte de lá que eu mostrei a vocês os feijão. Já mostrei a vocês também alguns que a gente já colocou no fogo, né? Inclusive no vídeo anterior que eu fiz o feijão verde, né? Com a abóbora e machixe. Uma delícia, gente! E é isso aí. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar a vocês, tá bom? Meu pai batendo os feijão, tá certo? Mas eu quero deixar aqui uma oração pra vocês antes, tá bom? De eu encerrar esse vídeo. Meu pai agora tá botando os feijão dentro da garagem. Pra no outro dia ele botar novamente aqui fora, pra esquentar mais. Pra depois ele bater. Tchau! Então, eu vou fazer aqui uma breve oração, tá? Senhor, meu Deus, meu Pai que está nos altos céus. Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor. Aqui, meu Deus, eu venho te agradecer, meu Deus. Por nós poder ter acordado, Senhor, e contemplar mais um dia. Meu Deus amado, te agradeço pelas tuas misericórdias. Te agradeço pela tua graça. Te agradeço pela tua proteção. Te agradeço por tudo que o Senhor tem nos concedido, meu Pai. Ó Deus amado, mesmo o Senhor fazendo ou não fazendo, o Senhor continua sendo Deus, meu Deus. Perdoa nossas falhas, Senhor. Perdoa, Senhor, pelos nossos maus pensamentos. Que às vezes pensamos algo que não é do teu agrado. Às vezes falamos algo que não é da tua vontade. Mas que o Senhor tenha de misericórdia nossas vidas. Porque nós somos falhos, Senhor. Ó Deus amado, que o Senhor possa derramar as tuas misericórdias, meu Pai, sobre nossas vidas. Senhor amado, meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, repreender o oculto e escondido. A mostra, Senhor, onde está o oculto e escondido, meu Deus. Tu tens o poder, Senhor, aleluia, de fazer com que este mal seja revelado, Senhor. Meu Deus amado, toma os trabalhos dos teus filhos. Guarda, livra de todo mal. Abençoe o esposo, abençoe as esposas, abençoe os filhos. Abençoe, Senhor amado, aqueles que saíram, Senhor, para resolver alguma coisa, Senhor. Que o Senhor possa, sim, meu Pai, entrar com a tua providência, meu Pai. Abre as portas no nome do Senhor Jesus. Eu te peço, eu te agradeço agora, desde agora e para sempre. Amém.